Venham, crianças, vamos brincar aqui, olha, vamos brincar aqui no parquinho Ai, ai, tá, qual brinquedo vocês querem... O quê? Vocês ficaram muito animados? Calma, calma, irmãozinho, eu sei que você ficou muito, muito animado E você torceu até a sua namoradinha, né, que é a bebê Melisinha Ai, ai, caramba, que legal, olha, tá, a gente tem o escorregador, tem o balanço Vamos lá, você quer brincar no parquinho? Caramba, olha, olha, o irmãozinho, essa não é a policial? Aqui tem umas piscininhas, aqui tem uns patinhos Parece que ela trouxe uma irmãozinha dela, olha, uma bebezinha Quer brincar aqui mesmo? Sim? Tá bom, então pode vir Vamos lá falar com ela, vamos lá... Ei, policiais, e aí vocês duas, ei Oi, tudo bem? Tudo bem, policial, quem que é essa pequenininha aí? Essa é a minha irmãzinha O quê? É a sua irmãzinha também? Você também tem uma irmãzinha? Sim Caramba, que legal, olha, eu também tenho um irmãozinho, olha ele ali Oi, tudo bem com vocês? Caramba Quem é essa menininha? Essa é a namorada do meu irmãozinho, é a bebê Melisinha Ah, ela é bonitinha também E essa é minha irmãozinha? Qual que é o nome dela? É, bebê policial Ah, tá, bebê policial E o que vocês estão fazendo aqui? Ela queria brincar aqui no parquinho, eu trouxe ela Mas ela já é policial assim desde bebezinha? Sim, toda a nossa família é assim que acontece, desde bebezinhos somos policiais Caraca, que legal, eu não sabia disso Olha, bebê Rafael, ela já é policial desde pequenininha, não é assim que você falou, policial? Isso mesmo, ela já tá sendo treinada pra ser uma ótima policial Ah, caraca, que legal, o que que foi, bebê Melisinha? Você quer voltar a brincar? Pera, pera, olha, vou apresentar pra vocês a irmã da policial, ó, essa aqui é a bebê policial É, bebê policial, essa é a Melisinha e esse é o Rafael, sejam todos amigos, não é mesmo, policial? Isso mesmo, ela tá meio sem amigos, sabe? Vai ser legal eles brincar um pouquinho com ela É, é verdade, até porque ela já tem que ajudar você, né? Aprender os criminosos e tudo mais, né? Isso, ela disse que queria ir um pouco no balanço, acho que eu vou levar ela lá no balanço, tá bom? Tá bom, tá bom, então vamos lá, depois a gente conversa Ai, ai, caramba, até vamos brincar ali pra lá, bebê Rafael É aqui que você quer brincar? Sim? O quê? Você gostou do irmãozinho do Rafael? Mas eu acho que ele tem uma namoradinha já Bebê Rafael, você tá escutando isso? É, eu não sei não, viu, bebê? Acho que não é uma boa ideia, é melhor você só brincar aqui mesmo, tá bom? Ô, irmãozinho, você escutou a conversa delas duas? Parece que ela gostou de você Não? Não? Você quer ir lá falar com ele? Caraca Tá bom, então vamos Tá, pera, pera Ô, Rafael Oi, 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 o que foi? A minha irmã, ela tem uma coisa pra falar com o seu irmãozinho, tá bom? É sério? Sim, eu não sei bem o que é, vou deixar eles conversando aí Tá bom, tá bom, tá Será que ela parece que tá meio tímido? Vai lá, bebê Rafael, vai lá falar com ela O que que foi, bebê menizinha? O que que eles estão falando? Eu não sei, a policial que tá ali perto, eu não sei o que eles estão falando Ai, ai, viu? Deixa eles conversar, né, rapaz? É verdade Ai, ai, o que, pera, o que que ela... O que? O que que foi, bebê Rafael? O que foi, irmãozinho? O que? A policial? Ela... Ela tá falando que quer te prender? O que? Como assim quer te prender? O que que você fez? Você não fez nada O que? Ela quer te prender mesmo assim porque você é muito bonito e já tem namorada? É claro, ô, ô, policial, olha o que a sua irmãzinha quer fazer, tá vendo? Eu não posso fazer nada, Rafael, se ela quer prender ele, ela pode, ela é uma policial Não, não, como assim você não pode fazer nada? Claro que você quer fazer, olha Bebê policial, você vai prender ele? Você tá certa disso? Não, 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 ela não tá certa disso, não, não, bebê Rafael O que? Rafael, ela vai ter que prender ele mesmo e eu vou ter que levar você preso junto, né? Ah, não, não, eu não, eu não tenho nada a ver com isso, nem eu nem a milhazinha Ai, ai, caramba Sim, vou levar vocês, vamos todos pra delegacia Não, 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 ai, 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 caramba, milhazinha, ai, bebê Rafael, a gente se meteu em uma encreca Vamos todos pra prisão, vem logo Ai, ai, caraca, viu, não, não acredito, a gente se meteu numa baita encreca agora Ai, ai, como assim a gente foi pra prisão sem ter feito nada, a gente só tava brincando Policial, policial, você não acha que isso é uma injustiça com as crianças? Eu não tenho culpa, é culpa da bebê policial, agora vamos pra cela Não, 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 ai, caraca, mas ô, policial, ela só é uma bebê, ela não tem nada a ver com isso Tem sim, ela tem tudo a ver que ela já é uma policial, eu tô tentando te explicar e você não entende Ai, mas olha, ela é só criança, mesmo assim sendo policial, ela ainda não sabe prender as pessoas direito Claro que sabe, ela disse que o Rafael, seu irmãozinho bebê, fez um grande crime, agora temos que prender ele Vem aqui, vai ser nessa cela, vem Ai, bebê Rafael, calma, eu vou lá com você, bebê menizinha, espera, fica aqui, eu já volto, eu já volto Ai, parece que é aqui dentro dessa cela, ai, a bebê policial também vai entrar Ai, caraca, viu, tá, pera, o que que foi? O que que foi, bebê policial? Você mudou de ideia? Você não quer mais prender o bebê Rafael? Você quer prender a namorada dele, a bebê menizinha? Ah, caramba, não, 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 não é possível, ele é o policial, dá um jeito nisso Pera, eu vou tentar entender, calma aí Ela quer prender a namorada do bebê Rafael Ah, entendi, tá bom Olha, Rafael, ela disse que tava mesmo maluquinha e não deveria prender o bebê Rafael Então, ela decidiu prender a namorada dele porque ela tá fazendo feiura pra ela Não, não, a bebê menizinha não tá fazendo nada, ela tá quietinha, eu vi tudo, ela não tá fazendo nada Eu não posso fazer nada, foi a policial que disse, agora, bebê menizinha, já pra cela, vai Ai, ai, caramba, não, não, não faz isso, ai, tá bom, bebê Rafael, eu vou lá com ela pra ver Vai pra cela, bebê menizinha, vai, vai Nossa, olha só essa cela, ai, ai, caramba, parece que é uma cela sem nada Agora vai, bebê policial, você que tem que prender, vai lá, vai lá Ai, ai, caramba, menizinha, vem, pode entrar, tá, eu vou com ela, policial, eu vou com ela Ai, caramba, tá, tá, deixa eu entrar aí com ela Ai, ai, caramba, era só o que faltava O que que foi, menizinha, você não quer ficar aí? Ai, eu sei, me desculpe Ai, ai, não, não fecha a porta, não, não, ai, não Não, ela já tá presa Não, não acredito, e agora? Ai, caramba, ô, policial, dá um jeito nisso, você vai ficar só olhando a gente O quê? Você não tem nada a ver com isso? Ai, caraca, bebê menizinha Ele é só o guarda aqui da porta, ele não pode fazer nada Agora vamos lá na diretoria Que? Na diretoria? Não, não, a gente não vai em lugar nenhum, a gente vai ficar aqui com a menizinha Ai, bebê Rafael, e agora? Tem logo vocês ou vocês dois querem ser presos? Não, 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 pera, pera Bebê Rafael, fica aqui conversando com ela Eu já volto, eu vou tentar resolver isso Tá, 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 eu vou lá então, deixa o bebê Rafael ali O que que houve? Não é melhor deixar essa policial ali com ela também? Ou com o bebê Rafael conversando? Vai que eles dão um jeito Isso, pode ser Ai, ai, era só o que faltava, era só o que faltava Ai, caraca, viu? Olha, bebê, você vai conversar com o bebê Rafael E vai tentar se acertar aí, tá bom? Isso, 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 é Vocês dois fiquem se acertando aí, viu? E ô, bebê Rafael, qualquer coisa, você me chama, hein? Eu tô ali pra te ajudar Rafael, você tá demorando, vem logo Pera, pera, o que que foi, ô, bebê Rafael? Você, você quer que eu tente tirar ela de todo jeito? Tá, pode deixar, eu vou tentar, eu vou tentar, irmãozinho Tá, tá, onde é que a gente tem que ir, ô, policial? É, diretoria, agora pode vir comigo Tá, o que que a gente tem que fazer nessa tal diretoria? Você tem que assinar alguns documentos, né? Da prisão da sua amiguinha lá, bebê, bebê Tá, tá bom, tá bom, tá O que que esses barulhos são esses, policial? Eu não sei, vamos ver Que barulho são esses? Vai, 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 rápido Ei, o que que tava acontecendo? Ei, pressão minha... O que que foi, o que que foi, bebê, Rafael? O que aconteceu? O que aconteceu aqui? A bebê policial, ela tava te beijando na frente da milizinha Ai, não, não, não acredito Por que você fez isso, bebê policial? Então esse foi o plano dela O que? Porque ele é pro mito? Não, 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 vocês não podem ficar fazendo isso com o bebê Rafael Ela queria beijar ele, Rafael, porque ela disse que essa milizinha roubou o namorado dela Que é o seu irmãozinho Que mentira, ela não roubou nada O bebê Rafael já é o namorado dela pra sempre Ai, ai, caramba Então é isso, bebê Rafael Ai, menizinha, a gente precisa dar um jeito Calma, não fica brava, não fica brava Olha, eu vou soltar ela, tá bom? Isso, solta ela Isso é uma injustiça É uma injustiça, isso mesmo Não gostei disso, bebê policial É verdade, você não pode fazer isso Pode sair daí, milizinha Vamos, milizinha, vamos Eu vou te ajudar Vai, vai lá pra fora Ai, isso é uma injustiça Vamos, vamos Vem, bebê milizinha Ai, policial Eu avisei, eu avisei Que a sua irmãzinha tava doida E você? Ela tá meio maluca mesmo Eu não entendi nada, viu, Rafael? Ah, e eu tinha falado pra você ver isso direitinho Porque aonde já se viu Uma bebê policial Sai prendendo os outros assim Sem mais nem menos Isso não existe, o policial Você sabe disso E ainda beijou O namorado da menina na frente dela Eu não entendi nada Ai, ai, isso foi tudo depois que a gente saiu Ela queria fazer escondido Você viu só? Sim, é verdade E eu acho que eu vou ter que dar um castigo pra ela, viu? É verdade, é verdade Quer saber? Vamos embora, bebê, Rafael Esses policiais ficaram malucas